Amiga, se eu te disser, ontem eu flagrei a tua prima falando mal de ti, tu acredita? E foi? Ok. Ok? E tu não vai dizer nada não, mulher? Mulher, ela não paga as minhas contas, eu vou me importar pra quê? Amiga, eu tava aqui pensando, como é que tu consegue conciliar, mulher? Trabalho, estudo, lazer, vida social, como é que tu consegue? Mulher, eu faço tudo mal feito. Eu vou deixar um recadinho aqui pra você que se afastou de mim esse ano, viu? Fica por aí mesmo onde tu tá, porque o calor aqui tá grande. Neto, para de fazer compra, tu tá falido esse mês. Oxi, 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 tu tá falando isso pra quem? Pra mim mesmo. Amiga, eu ouvi dizer que tu foi expulsa da sala que tu tava fazendo o Enem. Só porque eu beijei a folha da redação.